Portal do Arrocha Não vou não, posso não Vou não, quero não Posso não, minha mulher não Deixa não, não vou não, não vou não Eita guitarra Sem critério E a galera toda se joga Ei, vamos ali Vou não, não quero não Ei, pode dar um rolé Não, não, não vou não, não Vou não, quero não Posso não, minha mulher não Deixa não, não vou não, não vou não Vou não, quero não Posso não, minha mulher não Deixa não, não vou não, não vou não Aderson, passo pra casa Já vou Aderson, você vai pra onde? Ei, tem duas negra Vamos lá Vamos queixar Não, minha mulher não Deixa não Ah, pau mandado, por que isso? Não, não, não Posso não, não Minha mulher não Deixa não, não vou não Quero não Vou não, quero não Posso não, minha mulher não Deixa não, não vou não Não vou não Quem inventou isso? Esse negócio de vou não, deixa não É o God, é o God da fuleiragem, é o God, é o rei, é o king da fuleiragem